O fim do último discurso de Jó mostra qual era a sua grande dúvida. Ele pergunta a Deus se fez algo de errado e depois de dizer mais uma vez que era inocente, suplica que o Senhor fale com ele e lhe mostra a razão de sua miséria. Mas, com uma lista de pecados em mente, começa a revisar sua vida, mostrando que fez o seu melhor e que certamente não podia ser acusado de nada de errado. Jó argumenta, dentre muitas outras coisas, que nunca se deixou seduzir por uma donzela. Ele nega ter cometido adultério, fala que nunca explorou qualquer empregado ou se aproveitou de sua situação privilegiada. Ele tinha uma clara noção de que Deus vê todas as coisas e chama as pessoas a responder por seus atos. Essa percepção de um acerto de contas lhe era clara. E por isso diz nos versos 13 e 14, Neste contexto, era muito frustrante sofrer, mesmo tendo sido tão fiel a tudo o que Deus queria. Ele chegou até mesmo a dizer que, se estivesse mentindo, não se importaria se coisas ainda piores acontecessem com ele ou com a sua família. A memória de Jó estava boa. Ele não se lembrava de nenhum motivo para tanto sofrimento. Mais uma vez, conseguimos ver claramente que a pergunta de Jó é a mesma pergunta que fazemos muitas vezes. Por que os inocentes sofrem? O apóstolo Pedro disse uma vez que não devemos estranhar o sofrimento quando estamos cumprindo a vontade de Deus. Ele disse que é verdade que quem faz o mal é punido. Mas esse jamais deve ser o caso dos servos de Deus. A Bíblia ensina que o sofrimento pode ter outras razões, além das que Jó tinha em sua mente. É curioso perceber uma coisa. Ao mencionar que era inocente em tudo o que fazia, Jó estava sem perceber, descrevendo o motivo do seu sofrimento. Deus disse a Satanás que ele era um homem bom e o inimigo desafiou o caráter de Deus por causa disso. Se Jó não fosse fiel, não teria sido o centro do conflito entre Deus e o diabo naquele momento. Quanto mais fiéis a Deus nós somos, mais o inimigo nos persegue e mais precisamos nos apegar a Deus para que a nossa fé seja fortalecida. Ao pensar sobre nossas aflições e as daqueles que servem a Deus, devemos lembrar que não estamos sozinhos com as nossas dúvidas e dores. Às vezes, os inocentes realmente sofrem. Mas, ao lembrar disso, devemos olhar também para a morte mais cruel da história. Aquele que era o mais inocente foi o que mais sofreu. E, por isso, nós temos as bênçãos que ele ganhou com o seu sofrimento. Por isso, podemos, graças a ele, confiar que as nossas feridas são suportáveis e que um dia ele trará a cura para toda a dor e todo o sofrimento. Amém.